Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willem, meus amigos! E aí, mano, hoje é Alanius The Movie aqui. Olha, Alanius The Movie, rapaz! Nós vamos, neste vídeo de hoje, meus amigos, anunciar aqui o filme do Alanius, cara. Se preparem para muita emoção, entendeu? Muita luta, porque Alanius vai demonstrar hoje aqui os seus poderes, entendeu? Nesse trailer maravilhoso. E estamos falando de filmes por quê? Justamente porque nós vamos falar de referências, mais uma vez, do nosso querido Texugo aí, do Alanius, cara, que está nesse vídeo aqui. É muito bom, cara, ter ele em pessoa para poder falar com a gente aqui dos seus momentos aí no filme de 1995. E antes de começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Texugo. É uma honra ter você aqui comigo gravando este vídeo de hoje, entendeu? Então eu te passo a palavra para você começar aí falando sobre os seus momentos, cara, no filme lá de 1995, essas referências maravilhosas que você trouxe para Mortal Kombat 11. Cara, a primeira situação que eu me lembro foi... É de um momento quando eu matei o mestre do Johnny Cage. Enfim, vamos ver a conversa aí, vai! O mestre Boyd enviou o seu respeito. Você matou ele, não você? O seu sensei não estava contra mim. Oi, Johnny. O mestre Boyd, eu... Eu vejo que a pressa ainda está dando um tempo difícil. O torneio. É uma vez uma geração. Você ganha o torneio, você ganha o respeito. Então, mãe, esse é um momento icônico aí do filme, quando o Johnny Cage é convidado para participar do torneio, né? E ele é convidado por uma versão fake do mestre dele, que era na armazena menos do que eu. Alannius, você é um cara muito traiçoeiro, entendeu? Eu sei que eu estou correndo um sério risco de vida gravando esse vídeo com você, porque a gente está aqui trazendo para o mundo as coisas que você fez, os seus crimes. Mas esse realmente é um momento muito bom em que você faz isso aí, porque você mostra toda a sua sagacidade, entendeu? Vamos lá então para a próxima indicação aqui, meu querido Alannius, de mais um momento em que você participa desse filme maravilhoso, cara. Diga aí. O segundo diálogo é esse aqui. Pois é, Alannius, aí ó, mais um diálogo em que você conversa com o Johnny Cage, entendeu? Já não basta aquele primeiro contato lá de você enganando o cara. Você tem aí ele nervoso com você, cara, porque você levou o Goro lá para poder participar do torneio também, foi uma injustiça, porque um cara de quatro braços contra o pessoal que só tem dois, é meio complicada a situação. É difícil. Mas o cara estava tão bolado porque você fez um amigo dele falecer durante o torneio ali, que ele foi pedir para você enfrentar o Goro lá de uma vez, não queria nem saber, não queria enfrentar mais ninguém, só o Goro. Eu achei bacana porque você vai e comenta aquele negócio, você está com tanta vontade de morrer assim, entendeu? Eu achei demais eles terem levado essa sua frase para o Mortal Kombat 11 ali no diálogo. É, eu também fico contente. Obrigado, Netherrealm. Foi um momento muito marcante aí na minha carreira. Brincadeiras à parte, tem um outro detalhe que eu queria mencionar aí dentro desse diálogo, porque aí tem um easter egg, cara, que é uma dupla referência, e a segunda referência está na frase do próprio Johnny Cage aí, que é uma frase do William Wallace, do Coração Valente. Pois é, cara, quando o Alanios me falou dessa frase aí, eu falei, que? Não é possível um negócio desse. Aí depois ele me mandou o trecho do filme e é verdade, cara, é isso mesmo. Estava comentando com o Caio, quando estava analisando ali as frases, estava olhando e falei, cara, isso aqui é filosófico demais para ser do Johnny Cage. Deixa eu dar uma olhada. E aí eu falei, ah, bonitinho você. Eu achei bem legal isso aí, cara, porque o Coração Valente é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. E ver ele sendo referenciado no Mortal Kombat aqui, eu achei demais. Eu achei ele um dos melhores filmes da história. Um dos mais longos também. O próximo diálogo aí referencia um momento crítico, né, na história do Mortal Kombat ali. É aquele momento de, e aí, o que será que vai acontecer com a mocinha daqui para frente? E a Sonya está em perigo? Ih, vamos ver, vai. Eu invoco o meu direito de escolher o meu oponente. Não, Shang Tsung. Eu não estou jogando o seu jogo. Você já foi escolhido. Eu, aqui, exorcio o meu direito de desafio. Eu desafio... Alânio, você não tem vergonha, não? Vergonha? Ah, até que eu tenho. Tanto oponente forte para você escolher ali, você tinha que pegar logo a pobre coitada da Sonya. Você não queria nada com a dureza mesmo, né? É como você disse, tanto oponente forte para escolher. Você tinha que usar o seu direito de escolher o oponente e pegar logo a Sonya que estava menos preparada para te enfrentar. É uma vergonha. É, na verdade, quem estava menos preparado ali era o New Ken, mas... Isso nas palavras do Raiden durante o filme inteiro, né? Mas vai que o rapaz resolve se preparar no meio do caminho ali, então vai a Sonya, entendeu? Cara, eu acho muito legal também essa referência. A frase em inglês, ela é um pouquinho diferente, como vocês deram ver aí, mas a frase no Mortal Kombat 11 é uma referência clara a essa parte do filme, porque eles comentam mesmo ali durante o filme que ele tem o direito de escolher o oponente dele, se ele quiser, no final. E ele faz justamente isso, depois que o Goro perde para o Johnny Cage. E o próximo diálogo aqui, meu querido Alanis, continuando aí com a Sonya, cara. Depois do momento que você a sequestra, você é um safado, daí você mostra um outro lado seu, cara, que você se preocupa com a moda, entendeu? Você se preocupa com o que as pessoas estão vestindo. E daí acontece esse diálogo, meus amigos. Confiram aí. Para vocês que podem não ter entendido aí, essa parte que o Alanis fala, que tem um vestido aí separado para a Sonya ali, que vai servir nela direitinho, que foram os melhores designers de Outworld que fizeram aí, é justamente naquela cena do filme, depois ali, logo no final, né, cara, que mostra a Sonya presa. E ela está usando um vestido, cara, ali, quando ela está com as mãos para cima, né, nas correntes ali. Aí depois chega a galera para poder enfrentá-la no combate final e tudo mais. E um vestido muito feio, por sinal, viu, Alanis? Eu acho que você escolheu mal esse negócio aí. Bom, eu falei que eram os melhores estilistas de Outworld, né? Você tem que lembrar que quem mora lá é Shiva, é Baraka, entendeu? Nossa, é verdade, né, cara? O padrão ali não é muito alto mesmo, não. Tá bom, até demais aquilo lá. Mas eu achei muito legal essa referência. Ela é mais sutil do que as outras, eu diria, entendeu? Porque se a galera não lembrar da cena especificamente, porque quando você fala de diálogos, é mais fácil de você lembrar, entendeu? De decorar. Mas ali ele está falando de uma cena específica que a Sonya no filme usa uma roupa, entendeu? É um pouco mais complicado, mas como a gente assistiu esse filme 300 vezes, né, Alanis? Nossa, põe 300 vezes nisso. Nossa senhora, cara, e é muito bom. Quem ainda não assistiu, recomendo demais. Tem na Netflix. Netflix paga nóis. O próximo e último da lista é de uns momentos que inclusive está referenciado na cripta, cara. Vamos dar uma olhada aí, ver qual que é. Você não tem dignidade de manhã, Kano. Eu tenho a perda de jubba no mundo. Desrespeitável cripta. Olha ele. Não tem dignidade. Não tem maneiras. Então, né, como eu disse, é um momento que foi referenciado e praticamente imortalizado na cripta, né? Com certeza, cara. Principalmente porque o Kano lá está praticamente uma múmia, né? Tem a cena realmente do Kano lá na mesa de jantar do Goro, entendeu? E é justamente essa mesma cena que acontece no filme que também é referenciado nesse diálogo do Mortal Kombat 11 porque o Alanis, cara, ele é um cara educado. Ele é um cara que quando ele está na mesa ali, ele gosta que as pessoas se comportem direitinho, não fica bagunçando ali na hora do jantar, entendeu? Então, por isso que ele critica o Kano nesse momento, né, Alanis? Veja bem. Não é porque você é um assassino, mau caráter, ladrão de almas, faz trabalho sujo pro Shao Kahn, sabota torneio, que você vai ser mal educado na mesa, na hora de comer, entendeu? Tem limite pra tudo. Exatamente. Você vendo o Kano ali, pegando frango, com a mão, cuspindo o negócio pra lá e pra cá, jogando o negócio no chão. Poxa, não é assim que você trata a comida, entendeu? Tem que ter etiqueta. Exatamente. É justamente por isso que o Alanis critica o Kano aí, falando que ele não tem dignidade e nem modos à mesa. E por conta disso, eu não gosto do Kano até hoje. Já tem uma pessoa aí pra você roubar uma alminha, pra você ficar melhor aí, Alanis. Olha só, hein? Não, prefiro ficar sem. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas foram todas as referências aqui que a gente encontrou do Mortal Kombat 11 até o momento, que lembram o filme, cara, do Shang-Texuga aí, maravilhoso. Alanis, que está aqui participando hoje nesse vídeo. Obrigado pelo convite especial aí. Ah, que isso, cara. Eu que agradeço. É uma honra ter você aqui conosco, entendeu? Só não roube minha alma ao final desse vídeo, por favor, porque eu preciso de mais vídeos aqui depois. Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas referências. Comenta aí se tem algumas outras que a gente não citou aqui neste vídeo e vocês gostariam que a gente trouxesse em outra também. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo. se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se você deram uma olhada para o fim esquerdo e direita de canal de vocês. Até mais. E vamos.